A Fitbit anunciou ontem 13 smartwatches voltados para o condicionamento físico, o Fitbit Inspire 2, o Fitbit Versa 3 e o Fitbit Sense. Com preço de US$ 329, que fica mais ou menos em torno de R$ 1.813, o Fitbit Sense torna-se o smartwatch mais caro da companhia. A principal novidade do dispositivo é a medição de atividade eletrodérmica, que é capaz de indicar o nível de estresse. O recurso, no entanto, ainda depende da aprovação dos reguladores de saúde. Além disso, ele tem GPS integrado, proteção contra água, função eletrocardiograma, medição de temperatura e aplicativo que monitora a qualidade do sono. Com preço mais modesto, o Versa 3 é a opção intermediária entre os lançamentos. O dispositivo sai por US$ 229, algo como R$ 1.260, e tem GPS integrado, contador de calorias e batimentos cardíacos, conectividade com o Google Assistente ou Amazon Alexa, além de um aplicativo para medir a qualificação do descanso. O Inspire 2 é o mais recomendado em termos de custo-benefício. Custa US$ 100, aproximadamente R$ 550, e tem tecnologia que monitora batimentos cardíacos e calorias queimadas, além do recurso que fiscaliza o período de repouso. A chegada dos dispositivos às prateleiras está programada para o fim de setembro, mas os smartwatches já estão em pré-venda na loja da empresa. A chegada dos dispositivos às prateleiras está programada para o fim de setembro.